Música Nesse dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia. Temos a Capela de Santa Luzia no Distrito de Lácio. Agora sob a coordenação da Paróquia Rosa Mística. E realmente muito forte a data em especial para a população do Distrito de Lácio. A festa começando e nesse ano realmente teremos um motivo mais do que especial. Inauguração da reforma da Capela de Santa Luzia no Distrito de Lácio. Estamos recebendo Sueli Panzani Malhado e Alcilene Rodrigues de Baze, a conhecida Leninha, da Paróquia Rosa Mística para falar sobre a festa de Santa Luzia. Sueli, boa noite Sueli. Boa noite Zé Henrique, boa noite telespectadores. E a gente vem aqui de novo falar um pouco da festividade de Santa Luzia, né? Que já é tão tradicional no Distrito de Lácio, né? E nesse ano com esse motivo especial, inauguração da reforma da Capela tradicional, Capela de Santa Luzia, Sueli. Isso, em janeiro a Capela começou a passar por uma reforma bem significativa e amanhã é a reinauguração dela. E a gente já começa com o trido, né? Em louvor, em preparação, a solenidade dela que é sexta-feira. Então amanhã o Bispo, às 20 horas, fará a reinauguração da Capela, com a bênção do altar. E a gente convida todos para estarem presentes nessa festa tão bonita que já começa com a reinauguração da Capela. Essa Capela realmente, ela tem um significado especial, principalmente para a população do Distrito de Lácio. E para quem é devoto de Santa Luzia, ela é realmente muito importante no aspecto religioso. Comentando isso, Sueli. É, a Capela, ela é muito visitada. A Santa Luzia, ela é uma santa de uma devoção muito grande. Eu cresci ali naquela comunidade e todo ano a gente vê o aumento de pessoas que começam logo cedo. Na verdade, na semana da Santa Luzia, já começa, na segunda-feira já começa a visitação na Capela. Mas na sexta-feira a gente costuma abrir a Capela às seis e meia da manhã. Porque já tem pessoas esperando para fazer a visitação, para fazer uma oração, para levar uma flor, para acender uma vela, para rezar. E assim, é o dia todo. É uma devoção muito bonita de se ver, é uma fé muito grande. E, acho que 90% das pessoas que ali vão, é pessoas com deficiência de visão. Para nós, ela tem uma... Ela é muito especial, né? É uma capelinha única lá. E a gente cresceu ali. Então, ela faz parte das nossas vidas, faz parte da nossa história. E ela está muito linda. Agora, a Capela de Santa Luzia, em Lácio, está sob coordenação da Paróquia Rosa Mística. Antes, pertencia à Nossa Senhora de Fátima. É isso, Sueli? Isso. A gente pertenceu à Nossa Senhora de Fátima, de 1960 a julho de 2018. No dia 14 de julho de 2018, passou sobre a responsabilidade da Paróquia Nossa Senhora Rosa Mística. Com relação à parte religiosa, então, começando nesta terça-feira, é isso? Isso. Na terça-feira, a gente tem a renaugração com a bênção. O bispo Dom Luiz irá celebrar às 20 horas. Na quarta-feira, será o padre Marcos Roberto. E no dia 12, será o padre Orandi, da Catedral São Bento. E no dia 13, a gente tem toda a solenidade voltada para Santa Luzia. Às 18h30, a gente tem a procissão. E em seguida, já da missa. E após a missa, a gente tem as nossas festividades, né? Que é a kermesse tradicional, que tem todos os anos, há muitos anos. E vem gente de todo lugar. E no sábado, a gente, após a missa também, a gente tem a kermesse com um festival de prêmios. A reforma da capela foi uma integração da comunidade. Foi isso, Sueli? Isso, foi. Foi das duas comunidades. Paróquia, Nossa Senhora Rosa Mística e Capela Santa Luzia. Eu acho que a união ali fez toda a diferença. Todo mundo doando em trabalho, doando financeiramente, cada um doando aquilo que era capaz. A gente conseguiu concluir essa reforma. E a gente só tem que agradecer a todo mundo. da comunidade, das comunidades que ajudaram, que se uniram e que amanhã apresenta essa capela tão linda que está. Deixa eu ouvir também a Leninha, que está acompanhando a Sueli. É claro, a gente quer ouvir também a Leninha. Leninha, boa noite. Boa noite. O aspecto muito especial, o aspecto religioso e também a tradicional kermesse, que integra as pessoas, desde a organização, a realização, o planejamento, a realização e as famílias. É muito bonito tudo isso, não, Leninha? Isso, sem contar com a fé, a religiosidade. O intuito também muito grande é, como você disse, a integração entre os participantes da Rosa Mística e a Capela de Laço. A confraternização acaba sendo. A gente se reúne após a festividade religiosa para comemorar um êxito que foi essa reforma, que realmente ficou muito bonita, está sendo aguardada por todos. É uma confraternização muito bonita, a capela ficou bonita, a nossa paróquia Rosa Mística também é uma igreja muito bonita. Nós estamos aguardando ansiosamente para celebrarmos junto com o bispo amanhã a reinauguração, partirmos os outros dias e no final de semana, como a Sueli já disse, temos a festa, né? Para fechar com chave de ouro aí essa capela tão bonita que ficou. A paróquia Rosa Mística, eu me lembro quando tudo estava sendo planejado, inclusive com a própria Cúria, o bispo, programando para a transformação em paróquia. Agora já é realidade, vai de vento em popa, não, Leninha? Agora vai de vento em popa. E uma belíssima igreja. Nós temos as missas, a igreja é sempre lotada, novos fiéis a cada dia, a cada missa a gente vê gente nova que vai conhecer e gosta, acaba ficando. É uma família, né? Que se forma, né? Ali é uma família realmente que se forma. A gente recebe todos com braços abertos, a igreja está aberta, todos para que queira fazer uma visitação e continuar conosco na caminhada. A Rosa Mística e a Pela Santa Luzia. Muito bem. Sueli, só para a gente concluir, pode convidar de novo a população, parte religiosa, também a Kermesse, Santa Luzia. O número de devotos, a gente sabe, como você já comentou, é muito grande. Convite a seu. Aproveite, Sueli. Bom, a gente convida, em nome do Padre Danilo, que não pôde estar aqui, em nome dele e de toda a comunidade, a gente convida a população mesmo a estar presente com a gente nesse dia tão bonito, começando amanhã. Quem não puder, está lá dia 13, a capela aberta a partir das seis e meia da manhã para a visitação, para fazer uma oração, para acender uma vela. E à noite, a Missa Solene, a solenidade, a nossa procissão, que é de costume também. Então, estão todos convidados. E para participar também da nossa querida Kermesse, né? Que tem as comidas típicas de uma Kermesse, pastel, cachorro-quente, pizza, polenta, frango, bebidas, pesca e também no sábado. Então, estão todos convidados, em nome do Padre Danilo e da comunidade. Aguardamos vocês lá com muita alegria. Muito bem. Obrigado, Sueli. Obrigado, Ledinha. A luta continua. É um desafio. A corrupção no Brasil realmente vai ser vencida como quer a população? O governo federal lança uma campanha de combate à corrupção. Vamos à Brasília. Você confere. R$ 127 milhões de reais de prejuízo descobertos em 52 investigações, 455 servidores expulsos do Executivo Federal, 1.763 empresas privadas punidas por irregularidades junto ao Poder Executivo. Tudo isso só este ano. Adotar novas medidas preventivas e aprimorar a legislação são os caminhos apontados pela Controladoria Geral da União para o combate à corrupção. O órgão também aposta no fortalecimento dos mecanismos de investigação e na integração entre os órgãos de controle como forma de fortalecer a administração pública. Eu espero que, em conjunto com diversos órgãos que estão aqui presentes, como Tribunal de Contas, Ministério Público, os nossos ministros, o Supremo Tribunal Federal, a gente consiga cada vez mais entregar serviços de qualidade à sociedade e fazer com que realmente o Brasil alcance o local que ele merece. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, defendeu o aprimoramento dos acordos de leniência como forma de preservar as empresas, os empregos e a economia do país. Em outros países que já têm uma tradição maior de acordo de leniência, sempre se visa preservar a empresa, porque preservar a empresa é preservar um emprego, é preservar o desenvolvimento, é preservar conhecimento tecnológico que a empresa detém, know-how que a empresa detém. Então nós temos que avançar nisso. E nesta terça-feira, durante o Fórum de Combate à Corrupção, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que garante proteção ao denunciante. A partir de agora, quem denuncia a corrupção não será exposto. Que o de concreto venha a sair daqui realmente ajude a que nós, no futuro, venhamos a entregar ao nosso sucessor um Brasil bem melhor do que recebemos em janeiro do ocorrente ano. Está aí. Realmente é importante. E todos têm que se envolver. A começar pelas autoridades e pelos políticos. O governo federal realizando a campanha, o governo do Estado também, através da Secretaria Estadual da Fazenda, nesse dia 9, Dia Internacional contra a Corrupção, em uma campanha especial. Estamos recebendo Jair Rosa, que vem falar dessa campanha também da Secretaria Estadual da Fazenda. Jair, boa noite. Boa noite, José Henrique. Boa noite a todos. Eu sou Jair Rosa, eu sou agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo, lotado na Delegacia de Marília, e sou chefe do posto fiscal. Mas eu não estou aqui nesta condição. Estou aqui na condição de um dos representantes da educação fiscal no Estado, que é encabeçado pela Secretaria da Fazenda, e que trabalha num plano que está em paralelo com o federal. No âmbito federal, nós temos a educação fiscal de que participam a Secretaria de Educação, por óbvio, aliás, o Ministério da Educação, por óbvio, a Receita Federal, as Secretarias das Fazendas dos Estados e as Secretarias de Educação também do Estado. Tanto no âmbito federal quanto no estadual, o objetivo da educação fiscal é levar o conhecimento, sobretudo aos jovens, da importância e do papel dos tributos na sociedade e também, por outro lado, a importância do controle social e da transparência. Então, é mais ou menos nesse tom que nós aqui, em nossa região, na região de Marília, na Delegacia, a gente procura levar, paralelo às nossas atividades, porque nós somos agentes fiscais, levar o conhecimento das pessoas para que elas saibam qual é o papel delas na sociedade, que elas saibam exatamente por que se paga tributo e o que a pessoa que paga tributo, portanto, contribuinte, pode fazer para que o dinheiro seja bem aplicado e que a prestação de contas seja prestada. O Grupo de Educação Fiscal Estadual, ele realmente tem tido uma atuação importante nesse aspecto, inclusive aqui na nossa região. Não, Jair? Perfeito. Hoje, dia 9 de dezembro, nós comemoramos internacionalmente o Dia Contra a Corrupção. Isso aqui remonta ao ano de 2003, quando foi assinada uma convenção pelas Nações Unidas, desenvolvendo mais de 100 países. Posteriormente, provavelmente lá pelo ano 2004, 2005, houve a feitura de uma lei que foi internalizada aqui no país. E a partir daí, se começou a trabalhar em cima, tentando fazer com que as pessoas vejam quais são as corrupções que estão no dia a dia delas. Por exemplo, as pessoas às vezes dizem, não, eu não tenho o que fazer, eu sou impotente para combater a corrupção, porque ela se dá no âmbito dos palácios, das grandes empresas, dos governos centrais. E eu aqui não tenho o que fazer. Mas nós levamos exatamente a informação um pouco diversa. Como é que fica a questão, por exemplo, da cola em prova, da apresentação de laudo médico falso, a questão de furar fila, a questão de você passar o pedágio no vácuo do carro que está à sua frente. Essas também são corrupções, porque afinal, corromper é você quebrar aquelas regras, aquelas condições básicas, independente de envolver dinheiro ou vantagem indevida. Então é nesse sentido, a gente leva as pessoas para dizer, alto lá, a corrupção está acontecendo aqui também, provavelmente no seu âmbito, e talvez você não esteja vendo isso. É importante também preparar professores e trabalhar os alunos nas escolas. Isso tem acontecido também, Jair? Perfeito. A nossa atuação, ela tem se balizado basicamente de duas formas. A gente vai até o estabelecimento de ensino para prestar informações e dar palestra, assim como os alunos vão à Secretaria da Fazenda para receber esta palestra. Na última semana, eu pessoalmente fiz contato com diversos colégios e instituições de ensino para que a gente, no ano que vem, intensifique essas palestras. Perceba, o que nós queremos é levar informação, nós estamos levando informação de um Estado e não de um governo, porque o Estado é permanente e o governo é passageiro. A gente não pretende com isso também aumentar a arrecadação ou saber alguma coisa das pessoas, dos contribuintes. O que a gente quer é levar informação, até porque, fora da porta do local do nosso trabalho, nós somos tão contribuintes quanto os demais. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, o Jair Rosa vai falar com dicas importantes. Você pode e deve deter a corrupção. E o dia de alerta ao alcoolismo, uma luta diária, uma batalha em família. A gente volta, já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.